O que você vê essa questão, essa diferença aí? A gente vê o mercado disparando lá fora e o Bovespa aqui caindo, tem esses ruídos internos aí. O que você acha? Como é que você está olhando aí esse, pelo menos, que não é só hoje que isso vem acontecendo, né? Então, a gente está vendo aí nas duas últimas semanas, estão em duas semanas muito complicadas aí no Brasil. A gente teve, semana passada, o mercado internacional também mais negativo, né? Então, refletindo muito a questão do Covid ainda, a gente viu agora, principalmente aqui, mas no mundo como um todo, um retorno aí do aumento do número de casos. Aqui no Brasil, a gente já está atingindo o recorde de morte aí nos últimos dias. Ontem, inclusive, a gente teve um recorde de morte. Então, isso vem aí para retornar e assolar aí também a questão da economia mundial, né? E aqui no Brasil, a gente está vendo mais um fator aí de complicação, que é a questão política, né? E sempre trazendo aí em pauta e fazendo com que a gente ande também, de certa forma, de um modo diferente do mercado internacional. Então, a gente teve lá algumas coisas positivas, por exemplo, o pacote fiscal norte-americano, que foi aprovado. A gente vê aí um potencial, uma potencial melhora do mundo como um todo, né? Da economia, de incentivar a economia a girar no mundo como um todo. Mas, quando a gente vem para o Brasil aqui, o que a gente está vendo é que isso, devido aí às diversas intervenções governamentais, principalmente ali nas estatais, e também outros setores que são mais regulados, o que a gente está vendo é que está gerando cada vez mais incerteza aqui para a sociedade. E isso vai prejudicando aí o ambiente de realização de negócio, né? Então, não existe... O que está acontecendo é que o governo, de certa forma, está retirando um pouco do incentivo do setor privado de realizar investimento, à medida que eles ficam aí, eles nunca sabem se eles vão ser impactados ou não por uma possível intervenção futura, né? Então, acho que boa parte do movimento que a gente está vendo é muita instabilidade política que a gente tem hoje dentro do país. A questão do teto fiscal está o tempo todo aí também sendo discutida. A gente tem aí, tramitando a questão da PEC emergencial, o que vai vir, se vai vir com contrapartida, como que isso vai ocorrer, o que o poder legislativo também vai votar, se vai ter algum tipo de veto, como que vai funcionar isso. A gente acredita que vai passar com algumas medidas aí de contrapartida, mas, de certa forma, um pouco desidratadas. Então, não necessariamente tudo aquilo que foi colocado ali, efetivamente, a gente vai conseguir. Mas o que a gente está vendo é que a gente está numa situação muito complicada. A gente viu aí, a maior parte dos estados também estão buscando ajuda junto com o governo federal. Aqui em Porto Alegre, onde eu estou, a gente tem hoje... A gente já está com mais de 100% da capacidade hospitalar sendo utilizada. Então, a gente viu aqui um programa, uma nova rodada de lockdowns, fechamento do comércio, o que vai impactar a economia de forma direta. Então, o que a gente está vendo é que isso voltou novamente. A gente já está convivendo há bastante tempo com isso, mas, agora, aquelas medidas mais rígidas voltaram. Isso, claramente, tem potencial de afetar a economia. E acredito que o mercado, a expectativa do mercado como um todo, está refletindo isso. Tanto na Bolsa, tanto nos juros, quanto, inclusive, lá nas expectativas que são reportadas por Focus. A gente também está vendo o dólar, falando agora um pouquinho de câmbio, com tudo isso que está acontecendo. Acho que é difícil para o investidor estrangeiro pensar assim, né? Que era online e... A gente também está vendo o mercado como um todo, está refletindo isso.